Fala Bateras, tudo bem com vocês? Bom, a virada que eu vou passar hoje pra vocês é uma virada que me ajudou muito tanto a estudar a velocidade, estudar a quiátera e ela tem várias combinações que dá pra fazer Então na verdade eu vou passar uma linha rítmica e eu vou mostrar três viradas diferentes que são três possibilidades que dá pra fazer mas dá pra você fazer muitas outras como você vai ver aí no vídeo Fique ligado, depois da vinheta, vamos lá Não se esquece de dar um like, se inscrever, clicar no sininho me seguir nas redes sociais lembrando que as partituras dessa aula vão estar na minha página do Facebook o link vai estar aqui no Saiba Mais Na virada de hoje a gente vai usar um rudimento que chama Single Stroke Four e a gente vai usar também cestina Então é importante, se você não conhece cestina você tem ainda dificuldade com o conceito de quiáteras eu tenho uma aula sobre esse assunto no canal eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição Então eu recomendo assistir aquela aula antes caso você ainda não esteja afiado nas quiáteras Beleza, e como é que é esse Single Stroke Four? Bom, imagina um tempo com seis cestinas você vai pegar essas seis cestinas e vai tocar as quatro primeiras então vou ficar quatro notas rápidas e um espacinho então é legal você treinar primeiro o Single Stroke Four que além de ser um rudimento bacana a gente vai usar nessa virada Então estudou o ritmo do Single Stroke Four agora vamos para o ritmo da virada Bom, a gente vai fazer três vezes o Single Stroke Four e no último tempo a gente vai fazer uma cestina então o ritmo da virada vai ser esse daqui Aí nessa primeira virada a gente vai fazer uma aplicação bem simples a gente vai colocar um tempo em cada tambor já é uma virada bacana mas aí vai facilitar para você fazer as próximas então primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo eu vou fazer em duas velocidades para você ver como que fica com a levada e a virada e aí e aí e aí e aí e aí e aí beleza, agora a gente vai começar a espalhar um pouco essas figuras vai começando a ficar mais interessante então a gente vai pegar o tempo um esse Single Stroke Four essas quatro notas vai colocar Caixa Tom 1 Aí no tempo dois a gente vai colocar Tom 1 e Tom 2 então vai repetir o Tom 1 e Tom 2 Tempo 3 repete o Tom 2, Surdo e o tempo 4 na Cixa então vai ficar Caixa, Caixa, Tom, Tom Tom 1 e Tom 2 Tom 2 Tom 2 Tom 2 Surdo e Surdo Caixa, 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 Caixa blackjack 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você vai repetir a mesma virada que você fez. Só que você vai fazer caixa, caixa, tom, tom, bumbo, bumbo. Isso vai completar a cestina de cada tempo. Então caixa, caixa, tom, tom, bumbo, bumbo. Tom, 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 dois, tom, dois, bumbo, bumbo. Tom, dois, tom, dois, surdo, surdo, bumbo, bumbo. E aí no último tempo. Caixa, 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 caixa. E aí no último tempo. Se você teve dificuldade de estudar e de fazer algumas dessas viradas, estuda mais devagar. Não tem problema. Faz bem devagar. Faz a cestina. Faz o single stroke four. Faz com o metrônomo. O importante é você conseguir fazer certo. E aí vai acelerando. Bom, eu me diverti bastante estudando essa virada. Usando ela. E eu quero que você em casa aí tente também pensar em aplicações diferentes para esse mesmo ritmo. Você viu que eu peguei aqui. E eu fiz algumas formas diferentes, algumas viradas diferentes com o mesmo ritmo. Então em casa você pode ir distribuindo isso na batera de formas diferentes. O que é legal porque se você faz sempre a mesma virada, fica repetitivo, né? Fica cansativo para o ouvido. Se você vai espalhando de formas diferentes, você vai tendo outras viradas, outras sonoridades. Então explora essas sonoridades aí na sua batera. Talvez você descubra algumas viradas bem interessantes. E você está estudando também uma virada linear, que é usar as mãos e os pés. Isso também é muito legal para fazer uma série de exercícios e de viradas mais para frente, tá? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil para você. E você pode deixar uma sugestão, um comentário aí para os próximos vídeos, que é muito bem-vindo. Beleza? Então, obrigado e até a próxima! Tchau!